Moita Bonita não tem tradição para o carnaval, mas encontrou um mestre de bateria que comandou a folia dos gols em quadra. Pior para a malhador que acabou sambando nessa. Os pés pareciam preparados para um desfile à fantasia. Tênis coloridos como alegorias carnavalescas. Confetes sem serpentinas enfeitavam o salão. O Edilson foi logo se candidatando a marcador de bateria. O braço erguido, em diversos momentos, indicava a contagem, ditava o ritmo. Ele comandou uma espécie de bloco que poderia ser chamado Unidos pelo Edilson de Moita Bonita. Foi lá, tabelou e fez 1 a 0. O quesito evolução foi bem executado. Bola rasteira, no canto, 2 a 0. Ele também mostrou molejo e ginga para receber, girar e marcar o terceiro. Três dedos para comemorar. A vitória parcial no primeiro tempo. E o baile continuou no segundo tempo. Aí veio o quarto gol. De novo ele. Edilson. Moita Bonita desfila em quadra e avisa. Abram alas que o time da casa já está na segunda fase. Enquadra a eficiência de um bom mestre em sala, que por ironia do destino era pernambucano e, como tal, caiu no frio. Um show à parte e ainda tinha espaço para mais. Edilson 5. Malhador 0. Para desespero do goleiro Guel. Não precisava falar mesmo. Só ficar na torcida, porque na avenida que se transformou a defesa de Malhador, Edilson quase fez o sexto. E não dá para dizer que ele foi fominha não. Ele até foi solidário. Serviu os companheiros. Como ninguém é de ferro, o folião da bola foi descansar. Fabinho então resolveu participar da festa. Fez Moita Bonita 6 a 0. Nada estraga a festa de Edilson. Hoje foi o dia dele. Ele tinha razão. Edilson fez história. Se tornou o primeiro jogador a marcar cinco vezes numa mesma partida da Copa TV Segipe. E ainda se isolou na artilharia com seis gols. Fiz o primeiro da competição. Agora sim que é uma partida. É bom. E vamos dar continuidade. Parabéns então ao Edilson. Porque quem sambou foi Malhador. Coitada do goleiro Guel. A Copa TV Segipe agora vai dar um tempo. E só volta no próximo sábado com a rodada em Porto da Folha. O Globo Esporte local também vai abrirá-las para a passagem do Carnaval. Ao... E aí